Oi pessoal, estamos voltando aqui, hoje para falar referente ao drone Telo da DJI. É um drone pequeno, custo-benefício sensacional na minha opinião, que não é um drone caro e dá para brincar dentro de casa e fora de casa. Olha, com vento eu diria até uns 25 km por hora, tranquilamente. Eu já fiz um teste aí, ele voou muito bem fora. Nesse vídeo nós vamos mostrar ele voando internamente, vamos fazer um voo indoor, mostrar um aplicativo que você pode programar e o aplicativo nativo dele. Tá ok? Então daqui para frente nós vamos mostrar fase por fase e como é fácil voar com esse drone. Tá ok? Até mais. Pessoal, o drone da DJI, o Telo, ele é muito simples, qualquer criança brinca com ele. Uma criança de 7 anos para cima, é tranquilo e além de tudo ele tem um aplicativo que vem, que é de graça, que você baixa, quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. E você programa, você programa um voo para ele, é o RS, né? O aplicativo RS. Eu tenho aqui, vou programar um rapidinho, só para a gente ver aqui, new. Vou pegar um new, ele já vem com take off, que é levantar voo e land, aterrissar. E aí nós vamos por alguns comandos aí. Vamos por ele, eu vou subir um pouco, porque o default ele sobe uns 50 centímetros. Eu vou por mais 40. Tá ok? Então, eu vou subir com ele, altitude. Então, eu vou por mais 40 centímetros. Mais 40 centímetros. Ok. Dou ok. Então, subo 40. Vamos dar uma parada, um wait aí de 2 segundos, tá bom? E depois vamos deslocar ele para a esquerda. Ó, vamos pegar ele, desculpa, para a direita. Vamos pôr ele um metro e meio, um metro e meio para a esquerda. Vamos dar um outro wait de 2 segundos, ok? E vamos voltar na posição original, que é 1,50 para a esquerda agora. 1,50 para a esquerda. 1,50 para a esquerda, ok. E aterrissar. Podemos fazer o seguinte, dar mais um wait aqui de 3 segundos. Vamos pôr 4, ok. E aterrissar. Tudo bem? Então, ó, take off, ele vai levantar, vai subir mais 40 centímetros. Um wait de 2 segundos. Uma espera. Anda 1,50. Dá mais um tempo de 2 segundos. Volta 1,50. Dá um tempo de 4 segundos e aterrissa. Tá ok? Então é isso. Aí vamos pôr em prática. Vocês vão ver como é simples isso. Tá ok? Até já. Tchau. Tchau. E aí, então pump. Dê-se o aqui dolo. E aí. Toma o bacana. Eu vou levantar voo com o drone. Estou fazendo aqui uma... Vou gravar todas as funções Para vocês assistirem aí depois Vamos ver como é simples voar com ele Você decola com ele Está ok? Agora eu vou subir um pouquinho mais aí E vou para Puxar ele um pouquinho para dentro E vou para lá Vou para a esquerda Simples, é só pilotar É ter paciência aqui para poder pilotar Ok? Agora eu vou ir um pouco para trás E vou voltar aqui Olha turma, aí é o seguinte Vou fazer ele aterrissar aqui na minha mão Está ok? Vocês vão ver como é simples Aterrissar na minha mão Ok Para finalizar esse vídeo Nós vamos levantar um voo aí Olha Vocês estão vendo aí a sacada Para fora, né? Então está fazendo um voo indoor Vamos sair para fora Um voo outdoor Está ventando um pouco, hein turma? Está um vento bom Eu diria que está mais de 25 km por hora Mas o pequenininho aqui voa Então é para vocês sentirem a imagem A qualidade de imagem desse drone Ele é pequeno, barato Custa 500 reais Na Calunga, em qualquer loja aí que vocês olharem Tem várias lojas que vendem E paga aí dez vezes ainda A qualidade da imagem Eu fiz um 360 graus aí Bem rápido Para andar rápido aí com o vídeo Para vocês sentirem No mínimo a qualidade disso Eu vou agora retornar para dentro do apartamento Está ventando Eu tenho que controlar ele Você vê que ele aguenta um vento aí bom Estou baixando um pouco Estou retornando Retornando aí Para dentro da sala Baixo mais um pouco Retorno A minha preocupação é Não bater em nada, tá? Apesar que ele tem proteção das hélices Que isso é bom, hein? Voar sempre com proteção Porque ele é um drone pequeno Resistente E de boa qualidade E qualquer criança brinca, hein? Então você pode programar Vai desenvolver o raciocínio lógico da criança Então é maravilhoso Na minha opinião Um drone assim Maravilhoso Retornando Estou demorando um pouco aí Porque ele está ventando Então ele está jogando um pouco Vamos lá Vou aterrissar, hein? Ó, entrei Estou entrando Entrei na sala Vou aterrissar, hein, turma Já, já vou aterrissar Tá? Ó, estou em cima da mesinha Aterrizei Tá ok, obrigado Até mais Tchau , tá? Tchau 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 Obrigado.